Amigo é coisa vaciada Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo batido Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto Que o outro lembrou E quem voou No pensamento Ficou a lembrança Que o outro cantou Amigo é coisa vaciada No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo A distância Diga um nome Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem O coração Pois seja o que Tenha o que Qualquer dia Qualquer dia Amigo eu volto A te encontrar Qualquer dia Amigo A gente Vai se encontrar A gente Que a gente Solheita Seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente Vai se encontrar